Sou César Brito, sou advogado e aqui porta-voz de um movimento que compreendeu, no avançar da história, a importância da democracia. A democracia, para nós, juristas, nós dos movimentos sociais e, sobretudo, para a imprensa, que dela defende e é vítima quando estamos em período de ditadura, a democracia, para nós, é o nosso respirar. Fizemos este ato aqui com sinônimo de alerta. Falo aqui em nome de vários integrantes juristas, da magistratura, do Ministério Público, várias entidades que representam esses ovos, advocacia, movimento sindical, movimentos sociais, porque nós vivemos e precisamos da democracia. Aliás, de overdose de democracia, só morrem os ditadores. E nós não queremos mais que o Brasil viva um período nefasto que tivemos em 1964 e que queriam represtinar, voltar agora, no dia 8 de janeiro. Daí a escolha do parlamento para fazer a coletiva. Porque o parlamento é a casa do povo. O parlamento é a voz da sociedade. E o parlamento é a instituição mais violada durante as ditaduras. O Congresso foi fechado por diversas vezes. O Congresso foi agredido no dia 8. E é por isso que se manifesta. Apenas como porta-voz desse movimento, que vamos ler depois as entidades que subscrevem, o que é um lançamento, a partir de agora vamos colher mais assinaturas, a partir de agora nós vamos espalhar por estados vários observatórios de defesa da democracia. foi nos apresentar e vamos apresentar agora o nosso manifesto. E eu, embora de forma individual, entenda que é uma leitura coletiva. O Brasil escolheu a democracia. Representantes da sociedade civil, parlamentares, juristas e lideranças de diversos movimentos populares, organizações sociais e partidos políticos, comprometidos com a defesa do Estado democrático e do direito, da justiça e dos direitos fundamentais expressam publicamente seu apoio incondicional à democracia como sistema político essencial para a proteção e promoção dos direitos humanos, das liberdades e garantias previstas na Constituição do Brasil. Aliás, aprovada aqui neste Parlamento. Este alerta, e é um alerta, a sociedade se faz necessária, diante da reação contra a legalidade democrática, por parte daqueles que comandaram, organizaram e financiaram os atentados e a barbárie em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Incapazes de contrapor os gravíssimos fatos revelados nas investigações da Polícia Federal, sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria Geral, os mesmos elementos manifestam-se agora contra a justiça, a democracia e o Estado de Direito. Os objetivos e os métodos criminosos de Jair Bolsonaro e seus cúmplices civis e militares estão rigorosamente descritos no inquérito que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Desde os ataques sistemáticos e mentirosos, às urnas eletrônicas, ao judiciário e ao processo eleitoral, até conspiração militar para impedir a posse do presidente eleito, tudo compõe a trajetória autoritária e golpista de quem tentou impor ao país, pela força bruta, um regime de exceção que não cabe mais na nossa história. A trama golpista não começou na reunião ministerial em que se discutiu, entre aspas, uma virada de mesa. Não se encerrou com a firme repulsa das instituições e da sociedade aos atentados contra as instituições no dia 8 de janeiro. A reação organizada contra o inquérito caracteriza a continuidade daquele golpe pela busca da impunidade de seus comandantes. Ousam, mais uma vez, ameaçar as instituições e afrontar o exame judicial de seus atos, no devido processo legal, com direito à defesa, a presunção da inocência e sob o Estado democrático de direito, que tentaram destruir. Dessa responsabilização não tem como fugir, pois ao longo da história do Brasil, o Brasil aprendeu muito o valor da democracia. Em nome dos que sofreram, sacrificaram-se e deram a própria vida pela redemocratização do país, não pode haver, nos dias de hoje, contemplação com os defensores do arbítrio nem anistia para os golpistas. Ao contrário, diante dos fatos, só cabem a apuração rigorosa, a denúncia dos responsáveis e seu julgamento justo. Não há como estender a reação, entender a reação dos golpistas de outra forma, que não seja a de mais um ataque à democracia. Apesar dos argumentos falaciosos de quem a convoca, organiza e financia com recursos de origem obscura. Não há como considerar normais, na democracia, manifestações em benefício exclusivo de quem nunca aceitou viver sob os seus preceitos. Aqueles que se associaram a elas, seja qual for o pretexto, estarão flertando com o golpismo e rompendo com o caminho que o Brasil escolheu. Repito, o caminho da democracia. Só assim poderemos construir um país mais justo, enfrentar as desigualdades, garantir o emprego, renda, acesso à terra, educação e saúde, buscando o desenvolvimento social e ambientalmente sustentável. Democracia para sempre. Viva a democracia brasileira. Demais companheiros, demais companheiras, demais juristas que também subscrevem esse manifesto e tenho a honra de chamar um constituinte de 88, um defensor da democracia, Aldo Arantes. Bom dia a todos e todas, as autoridades aqui presentes, parlamentares, lideranças da advocacia, movimento social. Estamos aqui para defender a democracia, a democracia social que está incorporada na Constituição de 1988. Essa democracia está ameaçada pelo neoliberalismo que tenta cortar direitos políticos, econômicos e sociais para impor a lógica do mercado e que utilizou no passado o autoritarismo para impor essas alterações. Mas hoje nós vivemos também uma dimensão grave de ameaça da democracia, que continua, que são as redes sociais, que são as fake news. Hoje nós acompanhamos as big techs, são as maiores empresas que divulgam as fake news, as mentiras, as falsidades que são utilizadas pela extrema direita para ameaçar a democracia. Tramita nessa casa um projeto, cujo relator é o deputado Orlando, que na verdade até agora não se conseguiu aprovar, exatamente porque é a pressão dos grandes grupos econômicos. Então a defesa da democracia é uma questão fundamental. Eu falo aqui em nome da Comissão de Defesa da Democracia e da República da UAB Federal. Sou dirigente dessa comissão. Falo aqui também em nome da ADJC, Associação dos Advogados e Advogadas pela Democracia e Justiça e Cidadania. Mas todos esses que estão aqui estão unidos nessa causa comum. A defesa da democracia, a defesa dos trabalhadores, a defesa do avanço na nossa democracia. É isso. Muito obrigado. Não só o parlamento é agredido, não só a imprensa é agredida, nem só a cidadania é agredida. O poder judiciário, que tem o papel de punir ou de garantir a proteção, também é agredido. Daí porque vários magistrados subscrevem, e eu tenho a honra de chamar uma das nossas magistradas de luta, a Magna, para mostrar que também nós, juristas do judiciário, também temos um compromisso com a democracia. É uma satisfação estar aqui nesse ato. Eu estou representando, nesse momento, a AJD, Associação Juízes para a Democracia, que é uma associação criada exatamente para defender os valores da ordem social democrática brasileira. Mas não só integro a AJD, eu integro várias entidades que se fazem aqui presentes, como a ABJD, a Secretaria do Trabalho da ABJD, o SESIT, o Centro de Estudos do Trabalho, a Academia, portanto, o Grupo Prerrogativas, várias entidades que se fazem aqui presentes, a ABRAT, as Associações de Advogados Trabalhistas. E, com muita satisfação, venho ratificar a relevância desse ato e a importância das instituições do mundo democrático, instituições essas que foram incorporadas pela nossa Constituição cidadã de 1988. Mas, com isso, eu quero dizer uma seguinte frase, que é uma frase importante para a AJD. Nós, juízes, eu sou aposentada, nós, juízes, quando assumimos esse munos, nós juramos cumprir a Constituição da República. E, jurando cumprir a Constituição da República, nós temos nos manifestado em vários atos da vida civil. Fomos à vigília, estivemos na vigília, trazendo o nosso depoimento em defesa do Estado Democrático de Direito. E, agora, estamos aqui, na coalizão, defendendo a democracia, compreendendo que, quando os interesses privados subordinam o sentido do público, a democracia padece e se esfacela. Com essa compreensão é que nós estamos pautando as nossas ações, defendendo as instituições, porque as instituições construídas com o esforço da luta nossa e da classe trabalhadora, elas são diques, elas são contrafluxos, elas são obstáculos ao livre trânsito de um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. E é por isso que nós estamos aqui, defendendo a ordem democrática e afirmando que, também, este é um olhar que se busca afirmar, que, sem superação das profundas desigualdades que tecem, até hoje, o nosso tecido social, e, num país de profundas e acirradas disputas, em que todos os nossos dirigentes do século XX e do século XXI, que buscaram e muitos conquistaram, reduzir as nossas profundas desigualdades sociais, ou foram suicidados, ou foram golpeados por um golpe civil militar de gravíssimas proporções, ou foram impitimados sem nenhum crime que os justificasse, ou foram colocados na cadeia por quase dois anos. Nós estamos aqui defendendo esses valores, que são os valores da democracia, os valores da igualdade substantiva, igualdade substantiva que inclui a integração de todos num sistema público de proteção social, hoje gravemente ameaçado por forças exógenas e endógenas do nosso país, que se tornaram voz corrente no dia 8, mas não só no dia 8, que vem, portanto, solapando a nossa possibilidade de construção de uma sociedade de homens e mulheres substantivamente iguais, livres e fraternos que a nossa Constituição diz. Muito obrigada por estarmos aqui, afirmamos o nosso compromisso, viva a luta da classe trabalhadora e viva as instituições do mundo do trabalho, porque se destruídas, quem preponderá será a força bruta. Muito obrigada. Quando a ditadura civil militar de 64 foi imposta ao Brasil, revogou o habeas corpus. não havia direito de defesa, cidadãs e cidadãos eram presos, torturados, sem acesso sequer à sua família. Não obstante, esse clima nefasto de afastamento da defesa, a advocacia criminal ousou enfrentar a ditadura militar. A advocacia criminal ousou dizer que não tem medo, ousou dizer que a defesa é fundamental. Se nós estamos falando em democracia, em defesa da democracia, não podemos deixar de falar da advocacia criminal, das prerrogativas, não sem razão, o grupo de prerrogativas aqui apoia, e trazer um dos nossos grandes criminalistas, uma das vozes da liberdade, que é Cacai, que eu tenho a honra também daqui convidar. Eu sou advogado criminal, meu nome é Cacai, e sou um crítico ferrenho do poder judiciário em regra, o poder patrimonialista, conservador, racionário, machista. No entanto, nós temos que reconhecer que na omissão dessa casa, na omissão da grande maioria dessa casa, e no fascismo, no executivo, foi o judiciário que manteve a institucionalidade. O judiciário que fez com que nós pudéssemos hoje estar aqui preservando o Estado Democrático e Direito. E o que nós estamos notando é que está havendo uma investigação natural dentro dos limites constitucionais, e nós temos que apoiar essa investigação. Atos como convocado agora para o dia 25, são atos que esquecem a defesa técnica e que querem politizar a decisão do judiciário. Isso não pode acontecer. Nós temos que dar a eles tudo aquilo que eles não deram aos nossos companheiros no passado. Pleno direito de defesa, devido processo legal. Na eleição do Lula, a barbárie lutou contra a civilização e a civilização ganhou com a democracia. Se nós utilizarmos os métodos da barbárie, nós estaremos perdidos. Por isso, nós temos que apoiar um procedimento que está correndo de forma correta, séria e justa no poder judiciário. E após o julgamento correto, nós temos que exigir que haja a condenação de todos aqueles que devem ser responsabilizados. sem anistia, é o que nos cabe. Nós somos apenas representantes da sociedade. Nós não somos nada sem a sociedade. Daí porque nesse ato também a sociedade participa. E tenho a honra de chamar aqui, João Paulo, que faz a sociedade do campo, o campo sofrido, para ler aqui para todos nós e para todas nós as entidades que estão, a partir de agora, se espalhando pelo Brasil, defendendo a democracia. Muito bom dia a todos e todas. Sou João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do MST. E aqui estou representando as organizações do movimento sindical e do movimento popular brasileiro, que adere e participa dessa grande frente em defesa da democracia, da democracia sempre manifesto esse que nós estamos lançando hoje. Quero dizer aos deputados e as deputadas que estão aqui, caindo essa semana, os golpistas lançaram o manifesto e lançaram as assinaturas de impeachment do presidente Lula. Nós queremos vir nesse mesmo território dizer que nós vamos estar vigilante e defendendo a democracia. E diante disso, é que nós, dos movimentos populares, no campo e da cidade, até o 1º de maio, estamos organizando um conjunto de atividades para que nós possamos lembrar a todos os brasileiros que nós estamos comprometidos com a democracia e vamos às ruas, ao Congresso, ao Judiciário, defender esse bem comum. Assina este manifesto. A BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Uneafo Brasil, Instituto de Referência Negra, Grupo Prerrogativa, a AJD, Associação de Juízes e Juízes pela Democracia, o INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, CBJP, Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a CJP do DF, o Centro Popular de Formação da Juventude, a FENAJUF, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, a Associação dos Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, Vida e Justiça, a Central dos Movimentos Populares, a Central Única dos Trabalhadores da CUT, a CONTRAF Brasil, a SEBRA PAES, a CONAN, a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, o Conselho das Pastorais de Pescadores e Pescadoras, a FUP, Coordenação Nacional de Entidades Negras, a Federação Frente dos Evangelicos pelo Estado de Direito, o Instituto de Estudos Socioambiental, o Levante Popular da Juventude, a Marcha Mundial das Mulheres, a FRONTE, Juventude do Pessoal, Mídia Ninja, Movimento Camponês Popular, Movimento de Mulheres e Mulheres Camponesas, Movimento Brasil Popular, Movimento dos Atingidos por Barragem, Movimento do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Movimento Sem Terra, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MNLM, Movimento de Luta por Moradia, o RUA, Juventude Anticapitalista, o MNU, os partidos PCdoB, PSB, o PSOL, Partido dos Trabalhadores, e estamos convidando os demais partidos para se somar também, que não estão aqui, o PPP, Projeto Popular pelo Brasil, o PSB, a Rede Nacional de Médicos e Médicas, a UBM, União Brasileira de Mulheres, a UJS, União da Juventude Socialista, União Negra pela Igualdade, União Nacional dos Estudantes, a UNE, a CONAC, Coordenação Nacional dos Culombolas, o Movimento de Pequenos Agricultores, o MPA, também se segue nessa mesma linha, Centro de Formação Negra, Movimento Moleque do Rio de Janeiro, Juventude Travestia, Brigadas Populares, Movimento Sem Direito, Juventude Antifascista, Instituto Gansas Zumba, Quilombo Ninza, enfim, também segue como parte das organizações que assinam esse manifesto, Instituto de Pesquisa Afro-Brasileira, Grupo de Mulheres do Rio de Janeiro, Uniperiferia, Centro Econômico de Cultura Negra, Coletivo Feminista e Classista, São Paulo, Instituto Coletivo Black, União Nacional por Moradia Popular, Pré-Vestibular de Negros e Carentes, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, Associação Nacional da Cultura e Assistência, Rede Sapatá, Também a Associação dos Amigos Familiares e Prevenção da Liberdade, Frente do Estudo pela Democracia, Orgulho Crespo, Pagode na Disciplina. Também se soma a esse coletivo os movimentos populares do campo unitário, que segue um conjunto de organizações que ainda não subscreveu aqui, mas que já autorizou a participação. E ao longo desse próximo período, em especial no dia de hoje, nós vamos colher mais assinatura de organizações que vão se somar ao nosso manifesto. Ou seja, vida longa à democracia brasileira. Eu aprendi a escutar com o movimento estudantil, também atingido duradouramente pela ditadura militar, também atingido matando, desaparecendo forçadamente vários dos seus integrantes. tendo a sua sede queimada. Daí, por esse ato, não pode deixar de estar a UNE. Manuela, muito prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom dia a todos que estão presentes. Sou a Manuela Mirella, presidenta da União Nacional dos Estudantes, a UNE, que tem 86 anos de luta e de amor pelo Brasil. Nós estamos presentes nas universidades e nos territórios do nosso país, mas hoje viemos aqui dar esse alerta em defesa da democracia. A história da UNE se confunde com a história do Brasil, como foi dito aqui. Completou-se 50 anos do desaparecimento do nosso eterno presidente da UNE, Onestino Guimarães. jovens como eu, que deram a sua vida para defender a democracia e defender o Brasil. E hoje, nós fazemos um alerta e um chamado para que os golpistas do 8 de janeiro sejam responsabilizados e que a gente defenda, juntamente com toda a população, a nossa democracia brasileira. para construir um país mais justo e enfrentar as desigualdades sociais para garantir emprego, renda, acesso à terra, educação, saúde, para buscarmos juntos o desenvolvimento social, econômico e socialmente ambiental. Por isso que eu chamo vocês para chamar junto com a gente, construirmos junto com a gente grandes assinaturas no nosso grande manifesto de defesa da democracia, porque o nosso lema, ele é um só e precisa ser de todo o povo brasileiro. Democracia ontem, democracia hoje, democracia sempre. Democracia ontem, democracia hoje, democracia sempre. Viva a democracia brasileira! Para encerrarmos, deixar de fazer referência e chamar dois parlamentares que são de luta para ficar aqui ao meu lado, o deputado Odair, deputada Jandira, para que juntos como vozes ativas do parlamento possamos também manifestar o nosso desejo de que democracia sempre. Deputado Odair, deputado. Bom, bom dia a todos, todas. Aqui eu e a deputada Jandira representamos a Federação Brasil da Esperança, apoiamos este manifesto, conclamamos outros atores da sociedade brasileira a se somarem a nós e mantermos uma permanente vigilância. Defendemos o Estado Democrático de Direito. vamos nos insurgir contra todas e quaisquer iniciativas que busquem em atingir as instituições do Estado brasileiro. Queremos uma democracia forte. para isso, a manutenção dessa vigilância permanente é necessária. Vamos continuar atentos a todo e qualquer desdobramento de investigações que correm nas instâncias do Poder Judiciário. Claro, defendemos o Estado Democrático de Direito. Portanto, o devido processo legal deve sempre ser respeitado. Como aqui, os juristas que nos antecederam e assinam este documento e outros que somarão a nós defendem. Mas, nós não vamos transigir com nenhum tipo de ato que atente contra a democracia. Por isso, a democracia deve ser respeitada. Por isso, é democracia sempre, mas sem nenhum tipo de anistia. Outros partidos, como o PSOL, como a Rede, se somam a nós neste movimento. O PDT, o PSB, queremos, o MDB, queremos que mais partidos e agremiações partidárias se somem a nós nesse grande observatório pela democracia. Muito obrigado. Todas e todos que estão aqui sabem que esse território aqui do Salão Verde é um território da diversidade de opiniões e de manifestações. Nós fomos convidados pelos juristas, pelas entidades e nós agradecemos que a escolha tenha sido o Parlamento Brasileiro, porque a iniciativa ampla desse mundo jurídico que acompanha a investigação, que acompanha os processos democráticos, eles são essenciais para que a gente mantenha vigilância, observação e a defesa permanente daquilo que são os preceitos constitucionais. Aqui, essa coletiva foi marcada há mais tempo, mas nós vimos essa semana aqui pessoas que vivem num mundo irreal, num mundo paralelo, parlamentares, políticos, virem aqui lançar assinaturas contra o presidente Lula, achando que o impeachment tem alguma possibilidade, sem crime de responsabilidade nenhum. E vejam o que o universo faz. essa coletiva já marcada antes disso vem aqui e reafirma exatamente o oposto. Vem aqui e reafirma a democracia, os seus preceitos, a necessidade de sustentar a posição do Supremo Tribunal Federal, sustentar as investigações, as responsabilizações e as punições exemplares. Quem atenta contra a democracia tem que ser punido exemplarmente. Essa é a posição que está sendo trazida aqui e esse manifesto que vai correr o Brasil começa hoje e corre o Brasil, ele é um alerta, inclusive para dizer que todos que se movimentam hoje contra as investigações e contra o Supremo Tribunal Federal são cúmplices do processo do golpe. Portanto, nós estamos olhando quem participa, olhando quem é que, inclusive representante do Brasil neste parlamento, participa dos processos de cumplicidade com o golpe. portanto, esse alerta que está sendo dado aqui hoje é um alerta importante. Isso aqui não é um ato, isso é uma coletiva de imprensa para divulgar o lançamento desse manifesto e reafirmar a democracia brasileira e a sustentação democrática. Aqui não só os juristas que aqui estão de forma ampla, representando dezenas de entidades, comissão da democracia da OAB, várias entidades juristas que vêm acompanhando e parceiros do processo democrático. Não é um ato partidário, não é uma coletiva dos partidos, é uma coletiva desse manifesto, lançamento do manifesto puxado pelos juristas brasileiros que se comprometem com o processo democrático. O PCdoB também assina esse manifesto em apoio a essa iniciativa e a partir daqui nós vamos só acumular e crescer para que a democracia não tenha qualquer recuo e que as punições sejam absolutamente exemplares para que nunca mais aconteça um golpe no Brasil. seja um golpe de baioneta, seja um golpe de lofé com cara legalista, seja um golpe como aconteceu a tentativa do 8 de janeiro. Se não punir, a gente pode ter recuo. Portanto, a punição exemplar é para que nunca mais aconteça nenhuma violação democrática no Brasil. É isso. Muito obrigada aos juristas e às respostas. Nós, povos indígenas que sofremos o primeiro golpe desde 1500, se Ulisses Guimarães estivesse vivo, cara Jandira, cara companheiro, estaria sentindo hoje triste ou talvez uma tentativa de derrota. Mas hoje, assim como o jurista, querido jurista, são guardiões do direito, assim como o STF, nós, povos indígenas, somos guardiões também dessa democracia. E o Congresso Nacional Brasileiro, a democracia que também é feminina, tem um importante compromisso. Porque aqueles que tivemos ainda na CPI do 8 de janeiro, quando trouxe à tona que os mesmos financiadores do garimpo ilegal que encontrou chassi na terra indígena Caiapó, revelado pelo relatório da Abin, foram os mesmos que financiaram o 8 de janeiro. Então, caro companheiro João Paulo do MST, nós temos que não somente pensar a responsabilização, cara Jandira, como cada ato de impunidade, eu sou do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais onde tem o reformatório Crenac na época da ditadura militar, mais de 8 mil indígenas torturados na época da ditadura militar, somente pesquisado em 10 povos. Na época da ditadura militar que tenta reproduzir a mesma violência. E aqueles mesmo que financiaram o golpe do 8 de janeiro, aqueles mesmo que estão tentando organizar uma marcha no dia 25, são os mesmos que anunciaram aqui também numa reunião interministerial o passar da boiada em cima dos territórios indígenas, o passar da boiada em cima do território do direito do MST, que foram no sul da Bahia tentar intimidar o território indígena Pataxó, que também foi responsável pelo genocídio programado na terra indígena e a Nomame. Nós estamos aqui para ser guardiões dentro do Congresso Nacional e para dar continuidade na promulgação da Constituição Federal Brasileira que se completa 35 anos. Então é com esses caros parlamentares que não têm descansado dia e noite aqui para ser guardiões assim como o jurista e o STF que estamos aqui para defender a democracia. Podemos perder uma eleição, podemos perder um projeto de lei, porque a votação do marco temporal nessa casa também foi um ataque à democracia. Podemos perder um projeto de lei votado nessa casa, mas não podemos perder o ato democrático. Sigamos lutando pela democracia porque nós entendemos que nesse momento atacar a democracia é atacar a existência do Brasil. Atacar a democracia é atacar as mulheres. Atacar a democracia é atacar a diversidade. Atacar a democracia é atacar a política. Atacar a democracia é atacar a nossa casa. Muito obrigada. Muito bem, Sérgio. Todos e a todas, não é o encerramento de um ato, é o início de uma caminhada. É o início de uma caminhada em defesa da democracia. Mas eu não poderia encerrar sem fazer um agradecimento especial a Marco Aurélio do Prerrogativas. Muito obrigado por ter ficado que, destemidamente, aliás, o próprio nome do grupo diz prerrogativa, defender prerrogativas da cidadania, defender a prerrogativa de todos e todas que são afrontados pela insensibilidade do poder público, insensibilidade daqueles que confundem a autoridade com a arbitrariedade. Então, vamos iniciar essa caminhada que a democracia sempre nos elimine e que ela nunca deixe de habitar o solo brasileiro. Muito obrigado a todos e todas. Beleza!